A Organização do Jornalista Timor-Leste Presse União é a avaliação dos serviços do jornalista Nian durante o ano de Rua Nolo. A gente acompanha a entrevista do jornalista Timóteo Guzmão ao presidente do TLPU, Manoel Pinto, para o segmento 7 Minutos, Bada Rulog. Bem-vindo, Timóteo, por favor. Bom dia, os vereadores, a Rádio Norte, a Televisão Timor-Leste, 7 Minutos, Bada Rulog. Muito bem, eu falo ao Timóteo Guzmão, ao seu entrevista ao presidente do TLPU, Sr. Manoel Pinto, como o primeiro-ministro de Tatiãs o Brasil, durante o 05.000.000 Ruhun Alonio Sintor. Com licença, Sr.? Com licença. Com licença, o primeiro-ministro de Tatiãs, o Brasil, durante o ano de Rulog. Com licença, ao nosso convite. Então, o segundo-ministro de Tatiãs, o primeiro-ministro de Tatiãs, o segundo-ministro de Tatiãs, ao André, o Patrick, Então, a gente tem que ver com a Leone, quando a gente tem que ver com a capital e a gente tem que ver com o futuro. Então, a gente tem que ver com a observação, a gente tem que ver com a gente. que cobram a informação do público e que cobram o nível nacional para o município. E depois, o rádio e a televisão no Timor-Leste, não se sentem a informação do que o país enfrenta desafios, que foi a inundação, mas nós não sabemos, mas nós temos aqui o direto de informação, mas é a falta do público, e é o que merece louva também, o que acontece quando a tortura acontece, mas é comitamento, depois vontade de serviço, O que é o funcionário, o presidente é o que é o Cleaner, que é o presidente e também colaboram com o que acontece. Mas o que acontece é que a gente já tem que fazer positivo, mas o RTL, a cada tempo, Então, o programa é muito diferente, mas o estilo de muda. Então, se não tiver uma substância de programas, ou muda, muda. Mas, pelo menos, quando muda, se não tiver uma adaptação do mundo. O que é o ponto A que você pode identificar? Mas a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que usar a minha visão como indicador. A minha visão é que a sala de televisão, a radio televisão Timor-Leste, promove unidade nacional e harmonia social. É uma visão que a gente tem que fazer isso, e a gente tem que adaptar a nossa visão para atingir a nossa visão. Mas a realidade, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que adaptar a nossa visão. Então, a maioria das notícias são programadas. As notícias programadas são programadas para a presença, convida-nos, isso acontece. Mas notícias são ajudadas a promover a unidade nacional, ajudadas a promover a harmonia social, não é o mundo do jornalismo, agenda setting, para iminê-la exclusividade, isso acontece. Agora, a gente tem que ter uma boa salvação, mas da rua mais ao contrário, a questão do problema é a notícia, o princípio jornalismo é neutro e balanço. O princípio jornalismo é que não é o que é o que é, mas o que é o que é, é o que é, mas o que é, é o que é, nós temos que fazer, mas o que é que é o que é, também o que é o que é, o que é o que é o que é, o programa que é, como é que é o que é o que é a bouncetheir no Brasil, o que é o que é o que é, a gente, a gente pode dizer que a gente tem a çıkar e a gente tem talento para promover o tempo. Então é o que é, tipo de قência terá espaço para a gente. enquanto televisão é para fazer publicidade, precisamos facilitar isso. E depois, nós temos que deixar o ensaio para depois divertir e educar o homem menor idade. Nós temos programas que nós temos que fazer isso. E depois, atenção para nós, para as notícias, para as notícias, para a inclusão social. Nós precisamos reforçar isso. E não é parte disso. Você precisa ter o RTT para desenvolver o RTT em Maksa? E se você quiser fazer o RTT em Maksa? Primeiro, a condição é mais insasional. Precisamos nós temos o condição. Quando o RTT é mais para as notícias, mas o RTT é mais para as notícias internas, para as notícias internas em Maksa, precisamos de upgrade para a modernização em Maksa. Isso é preciso. Segundo, nós precisamos continuar organizando isso aqui. Obrigado. 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 Obrigado.